O que acontece quando o indivíduo mais sã de uma aula psiquiátrica começa a perder o controle? De enfermeiro psiquiátrico a paciente em direção ao abismo. Uma série que está entre a sanidade e a loucura e que vai mexer com o seu psicológico. Wakefield, estreia quarta-feira à noite. Na RTP2.